E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Que se adiantou alguma coisa Procurar ali o passageiro Fechar umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gostou de mesmo E lembrou de mim o que beijou Aí lembrou de mim o que beijou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar ali o passageiro Já umas quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gostou de mesmo E lembrou de mim o que beijou Aí lembrou de mim o que beijou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo Tchau Tchau Tchau